Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Luz, coordenador do MBA em Recursos Humanos da Unicarioca. Estou aqui para te contar um pouco mais sobre o nosso programa de pós-graduação. Nosso curso é voltado para profissionais de qualquer área de formação que desejam adquirir ou aprofundar conhecimentos sobre gestão de pessoas, ou que estejam interessados em ingressar na área de Recursos Humanos. Se você deseja adquirir ou ocupa uma função de liderança, esse MBA vai desenvolver todas as competências necessárias para alavancar a sua carreira. Posso te garantir que o nosso curso é bastante dinâmico e focado na discussão de cases reais. Nossos professores possuem uma larga experiência profissional e vão apresentar todos os conceitos, técnicas e práticas da área de gestão de pessoas. Isso sem falar que a gente conta com uma estrutura inovadora que inclui o núcleo de competências comportamentais e o núcleo de competências gerenciais. Administração de recursos humanos, criatividade, inovação e atitude empreendedora, liderança e gestão de equipes, indicadores da performance do capital humano, atração, seleção e retenção de talentos. Essas são apenas algumas das nossas disciplinas. O curso oferece ainda palestras sobre importantes temas como diversidade do capital humano, people analytics, flexibilização do trabalho, inteligência artificial aplicada aos processos de recursos humanos, dentre outros. Todo o conteúdo do nosso MBA foi estruturado a partir das competências mais relevantes exigidas pelo mercado de trabalho, com o objetivo de expandir seus horizontes e aumentar o seu desempenho. No final do curso, você estará habilitado para aplicar novas competências para gerir pessoas e equipes, alinhar os planos de RH com os objetivos estratégicos de cada empresa, avaliar e medir o desempenho da área de recursos humanos, auxiliar na tomada de decisões gerenciais. Além disso, você poderá atuar nas mais diversas áreas, como recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, administração de pessoal, cargos, salários e benefícios, relações trabalhistas e sindicais, segurança e medicina do trabalho. Ficou com alguma dúvida? Não tem problema. Clique nesse botão e vamos nos conhecer. Vai ser um prazer apresentar mais detalhes da nossa estrutura para você. Mas não perca tempo. Aproveite que você está online e faça agora a sua inscrição. Venha estudar no melhor centro universitário do Rio. Tenho certeza que o nosso MBA vai impulsionar a sua carreira.